Fê, qual a diferença do blister e do transfer? O que é isso? O que cada um faz? Vamos lá para a dica de hoje. O transfer nada mais é do que uma folha de acetato com uma impressão em manteiga de cacau e corante, com os desenhos impressos na folha de acetato, que você vai envolver o seu chocolate, vai envolver um bolo, sabe aquele bolo dressed cake, bolo vestido, que vai todo aquele chocolate em volta coloridinho? Ou você vai fazer uma placa coloridinha, com detalhe, com decoração, personalizado, como você quiser. Pode até fazer aquelas moedinhas, pode fazer os arabescos, tem muita coisa que dá para fazer com transfer. O blister nada mais é do que uma forma moldada em algum tipo de formato de bombom, de ovo de páscoa, de coração, e aí o formato que você encontrar no mercado. Não é uma folha reta, é uma forminha de acetato, que lá dentro você tem impresso a manteiga de cacau com corante, que seria o transfer. Deu para entender? Blister é uma forminha com desenho, e o transfer é uma folha de acetato com desenho. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença?